A gente tem essa equipe volante que é composta dentro do CRAS, que é uma equipe extensa da equipe que fica dentro do CRAS. Elas são responsáveis por estar atendendo essas famílias que estão dispersas, que moram em zonas rurais, em assentamentos, famílias mesmo em vulnerabilidade que não tem como ter acesso aqui para estar procurando as políticas sociais. Então essa equipe é formada e essas meninas vão estar indo até a zona rural visitando, acompanhando, fazendo todo esse projeto social com essas famílias. Tudo que a gente consegue desenvolver dentro do CRAS Urbano, a gente tem que conseguir levar para as pessoas da zona rural. O CRAS vai fazer essas mesmas ações com essa equipe adicional, que hoje a gente tem a Ana Paula, que é assistente social, e a Nelma, que é orientadora social. Então assim, no final de fevereiro a gente já conseguiu ir até o assentamento Chico Moleque, as meninas já conseguiram fazer as visitas de todas as famílias, fez os levantamentos de dados, e a gente vai estar acompanhando. A gente quer essa semana estar indo nos assentamentos mais perto, semana que vem a gente pretende estar indo até a Agrovila, e depois estar indo nos demais assentamentos. O assentamento Dois Saltos, o Santa Luzia, já foi visitado ano passado por outra assistente social. Já tinha começado esse projeto ano passado, e esse ano as meninas vão dar continuidade. A equipe volante do CRAS, a gente teve na zona rural, a gente visitou primeiro o Chico Moleque, que é o assentamento, a gente visitou 11 famílias, a gente conseguiu um total de 100% do assentamento Chico Moleque. A gente realizou visitas, a gente viu a necessidade de cada um, a receptividade deles foi muito boa, recebeu a gente muito bem. E assim, a necessidade, a gente quer levar para eles o que o CRAS oferece, os serviços ofertados pelo CRAS. E a gente teve nessas visitas para isso, para realizar esses atendimentos, questão da saúde, questão das políticas públicas e da assistência social. O que a equipe sentiu das necessidades desses moradores? Então, muitas necessidades, muitas. E assim, a maioria é estradas, a saúde e questão também da assistência social, questão de benefícios, de cestas bases, coisas assim. Você mencionou sobre a saúde, e tem uma equipe também do Bolsa Família da Saúde que participa desta equipe volante. Isso, a gestora do Bolsa Família da Saúde teve com a gente, a Érica, e aferindo pressão, medindo os batimentos cardíacos e pesando. Todo o público, o alvo do Bolsa Família, os beneficiários do CRAS. E após essa primeira visita no assentamento Chico Moleque, qual é o cronograma? Vocês voltam a fazer visitas para acompanhar? Isso. A gente vai fazer o retorno, a gente tem que fazer o retorno dessas visitas. O acompanhamento vai ser o ano inteiro. E a gente volta nesse Chico Moleque, mas agora, semana que vem, a gente vai começar na Agrovila. Aí a gente vai fazer o levantamento de 100% do município, de todos os assentamentos. Os cinco assentamentos do município nós queremos fazer. Aí, depois, a gente vai começar as ações. Com o arremamento do núcleo. E бок Scientists... A gente vai passar, digamos,